No alto, mais alto da vida. Eu, Mestre Iago Duran, venho falar para vocês o poder que foi me dado para abrir os caminhos de quem está com problemas amorosos, problemas financeiros, problemas de saúde. Tenho transformado casais, unido casais durante todo o percurso. Sendo um grande profissional na área de prosperidade, abrindo os campos financeiros, grandes empresas se ergueram através dos nossos ritos. Casamentos que estavam falidos, foram restituídos. Em busca de uma nova mudança, pessoas que estavam desistindo do seu relacionamento entraram em contato conosco em uma plataforma que é considerada uma das melhores da América Latina e da Europa. Encontraram um bom atendimento e acolhimento através do Mestre Iago Duran. Onde foi realizado trabalhos de amarrações amorosas. E quando eu falo amarrações, eu falo karma. Porque o Mestre Iago só realiza trabalhos quando existem caminhos. E por isso que muitas pessoas têm sido restituídas no casamento, no seu lado amoroso. As pessoas que nos procurou para realizar as alianças, os pactos com o Portador da Luz, com a Lilith. Na linha luciferiana, na linha Wicca e nas outras linhas mudaram histórias. Pessoas que estavam falidas em todos os setores, amoroso, profissional. Davam um passo para frente e dez para trás. Hoje estão estabilizadas. Cresceram financeiramente, cresceram profissionalmente, cresceram espiritualmente. Porque realizaram o pacto com o Mestre Iago Duran. As pessoas não tinham mais solução. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas tristes. Não tinha conexão com a sua vida. Andava perdido, não tinha caminho, ia para os lugares sem destino. E hoje é centrado. Hoje estão contentes. Hoje estão felizes porque procurou um profissional. Nós, através de consultas e aconselhamentos, direcionamos um trabalho para cada tipo de situação. As portas se abrem quando buscamos alguém que estará a encontrar conosco. Por isso que eu, Iago Duran, tenho conquistado o mundo. E se você ainda não conhece a mim e está assistindo hoje esse vídeo, venha logo. Não perca mais tempo. Entre em contato com os nossos secretários aqui, através dos nossos contatos, que está sendo direcionado aqui nesse vídeo motivacional aqui. Somos os melhores na área espiritual. Realizamos trabalhos espirituais que realmente funcionam. Pactos que realmente funcionam. O poder do cristal tem sido, em minha vida, a minha força. O poder da linha indígena, o poder do cigano, o poder da wiki, o poder da fortuna, o poder da anubis, o poder de bruxa de Évora, o poder de Adrepuz, o poder do portador da luz, o poder de Lilith, o poder de Bofomet, o poder da egrégora universal sagrada faz parte dessa família. E se essas pessoas obteram todos esses resultados, por que você está perdendo tempo? Você sabe o que é perder tempo? De sair em cima de uma cama, estar com preguiça. A preguiça batendo em cima de uma cadeira sem fazer nada. Pensando, não tem rumo. Sabe o que significa isso? Falta de energia, falta de força e confiança e fé e autoestima. E isso, Iago, banem do seu caminho. Se você realmente quer um caminho de prosperidade, de alegria e de força, nos procure agora. E quero dizer que o momento é agora. Clique agora aqui embaixo. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato. Entre, clique, você vai diretamente para o nosso WhatsApp, diretamente cai. E lá nós vamos dar todo o direcionamento a você. Seja bem-vindos ao mundo do mestre Iago Duran.